Galera, tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar a jogar... Pinball! Tá? Então vamos lá! Galera! Olha aqui o nosso pinball, deixa o seu joinha e inscreva no canal, olha! Construí um pinball aqui! É! Vamos ver o funcionamento dele! Manda pro Yuri, tá galera? Yuri! E aí? Fala Yuri, e aqui ó, pra você aí ó! É você de casa, tá? É você de casa também! Desconstruímos um pinball, aperta pra ver como é que funciona, aperta aí! Olha só! Ó, 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 ó! Olha aqui! O Yuki já tá um creio nele, olha como é que já tá! Como é que a criada do pinball? Agora a gente vai pintar ele, né? É! Né, filho? É, galera! Nós vamos pintar... Aí depois esperar até cá, aí depois a gente brinca de novo, tá galera? Aqui a gente tá fazendo só o teste agora, tá bom? Olha como que já tá bom no Pimbol, cara, olha. É mesmo. Isso aqui é uma máquina velha que tava aqui, um pedaço da máquina, aí ó. Foi desmontada. É mesmo. Eu só tô perdendo. Eu tô aqui embaixo. Não, meu pai trouxe aquela tinta. Então vem cá, galera. Tira a tinta aí. Mostra pra galera que a gente já pintou a mesa de Pimbol. Tira a tinta aí de dentro. Olha aqui. Verde. Vamos fazer estilo campo de futebol, né, filho? Sim. Branca, verde. Olha. Tem mais um. Essa. Essa é a cola, né, cara? Cola. Ah, é. Tem dois verdes. Não tem o marrom. Então, a gente vai fazer estilo campo de futebol, fazer a trave, né? Outra verde. Isso. Um azul. Essa verde escura. Essa verde escura. A preta. Né, galera? Então, olha aqui. Amarela. Tá bom? Tem só isso. E tem essa daqui. Beleza. Então, vamos lá? Tchau. Tchau.